Música Diversas escolas da região participaram nesta sexta-feira de mais uma edição da Feira Regional de Matemática e da Feira Regional de Ciências e Tecnologia. Os jovens de 15 anos, Nicolas e Niferline, vieram da cidade de Itaió expor seu projeto sobre a Inglaterra. A gente está apresentando, a gente é ofício sobre comidas, que temos os pratos principais, que é o Fish and Chips, Bangers and Mesh, Wellington Beef, os scones e são os pratos principais que tem na Inglaterra, que merecem bastante destaque lá. Também temos a cultura, temos dois tipos de dança, que é o Rio e o Moors Dance e os esportes, que o mais admirado é o futebol e o Rugby e o Cricket são outros que merecem destaque também. Além de expor sobre a cultura do país, a exposição fala sobre os pontos turísticos da Inglaterra. Os principais pontos turísticos de lá são a London Eye, que é bastante conhecida, o Rio Tamiza e a Tower Bridge. E lá também tem um museu que tem 7 milhões de objetos e que tem corpos embalsamados e mumificados na parte do Egito. Laísa e Eduarda, da escola de Tayozinho, abordaram telefonia celular com o seu projeto e falaram sobre a satisfação de participarem do evento. Nós descobrimos várias coisas que a gente não sabia. Tipo, aqui no nosso projeto, números de emergências que podem ajudar a pessoa, tipo, se o celular for roubado, quando a bateria está fraca, quando está fora de cobertura da operadora. Nós aprendimos várias coisas, tipo, podemos fazer a medida da tela, o dedo, a polegada, quer dizer, a ponta do dedo polegar. A exposição dos projetos foi realizada na Escola de Educação Básica Dr. Fernando Ferreira de Melo, em Rio do Campo. A diretora Clarice Becker Felizardo falou sobre a satisfação em realizar o evento na escola em que dirige e ainda comentou sobre o trabalho de equipe que foi necessário para organizar a escola para receber o evento que tem nível regional. Exigiu bastante esforço e dedicação de todos, da equipe gestora, da equipe de professores. A gente trabalhou intensamente para deixar o espaço todo organizado para receber isso mesmo. Carmely Caetano, além de prestigiar a feira representando o município de Santa Terezinha, neste ano tem a difícil tarefa de avaliar os trabalhos. Olha, estou gostando muito aqui, muitos trabalhos este ano, né? Aconteceram muito mais trabalhos do que o ano passado, eu tenho presenciado, tenho participado em todas. Em 2013 eu fui avaliadora, ano passado não fui, mas este ano estou aqui como avaliadora também dos trabalhos. Estou prestigiando, nosso município está prestigiando com dois trabalhos do município e mais dois da rede estadual. Então, eu estou avaliando assim que aqui está muito bom, os trabalhos estão de excelente qualidade este ano. Muito bom mesmo, vai ser difícil escolher o destaque. Nós temos trabalhos ali da Ibemara, que é da escola do Alto Rio da Anta, e temos da nova escola João Kikler e do colégio Padre João Cuminec. São trabalhos excelentes, já estive visitando os estandes, as meninas e os meninos já estão bem afiadinhos. Mas tem outros trabalhos muito excelentes mesmo, e é isso, a feira é isso, é uma multiplicação de saberes, né? De a gente saber aquilo que, mais informações que a gente ainda não tem no nosso dia a dia. O evento é uma promoção da Gerência de Educação da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itaió, em parceria com a Prefeitura de Rio do Campo. Márcia é a coordenadora da feira que cresce em número de participações a cada ano. Neste ano, cerca de 50 trabalhos foram apresentados. 50 trabalhos expostos e 100 alunos, envolvendo 100 alunos. Eles passam por um grupo de avaliadores locais, 8 trabalhos de matemática irão para a feira catarinense, que acontece em Joinville, e 3 trabalhos de ciências que vão para Florianópolis, na Feira Estadual de Ciências e Tecnologia. Parabenizo a escola pela organização do espaço, tudo 100%, por enquanto. Muito importante a visitação também, né, que está acontecendo, muito bom. O encerramento com a divulgação dos resultados contou com a entrega de premiação destaque e menção honrosa dos projetos. Foram premiados 8 trabalhos para representar a SDR Tayo na Feira Estadual de Matemática, que ocorre de 28 a 30 de outubro, em Joinville. E 3 trabalhos para a Feira Estadual de Ciências e Tecnologia, marcada para acontecer no mês de outubro, em Florianópolis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri